Subiu de cabeça, ajudando ali a zaga, o camisa 9, jogador que é o Gustavo. Oratório chegando, jogou na área, olha a chance do gol! Olha o gol! Gol! É do Oratório! Camisa no meu... Jogador da equipe do Ipiranga, a cobrança do pênalti, o 10 está aqui. Vai para a cobrança, preparou, bateu! Lá dentro! Gol! 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 Obrigado.